É muito diferente, mas muito diferente de tudo que eu já vi a Leila fazer, porque a gente tem uma Leila mais leve, uma Leila com uma cara cômica, que ri da própria história, que emociona, que empolga e que tem uma habilidade fantástica de desconstruir aquela Leila que a gente está acostumado, uma habilidade fantástica de fazer a gente olhar o quanto a vida precisa ser mais leve, que é um livro dela. Eu estou encantado, venha conferir Leila Navarro no stand-up, a poderosa é ela mesmo, porque ela é incrível, estou maravilhado aqui, parabéns minha amiga.